Música Estamos aqui no Agosto Negro Hoje eu não vim me apresentar com nenhuma das bandas Ano passado eu tive a honra de estar aqui com a Sof War Meu amigo Michael fazendo as imagens ali Vocal e Guita da banda Hoje nós estamos aqui em caráter de imprensa Vamos entrevistar as bandas Vamos conversar com o Daniel, o organizador dessa bagaça toda E a festa promete Estamos aqui agora em Laguna Viva o Rock'n'Roll Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora estamos aqui com o cara O Daniel Bala Mais conhecido como Brutus É isso aí Poodle Esse refletor na minha cara aí É pra deixar nós cegos aqui Meu olho já é fechado Já é muita pele pra pouco olho Ainda bota um troço desse na minha cara e ferrou de vez O mais recente Papai da turma, parabéns pelo filhão Visse ele aí? Ainda não vi Depois nós temos que fazer as imagens dele Rapaz, agora ele foi embora e estava cansadinho Mas assim amanhã ele volta Toquinha do Agosto Negro e tudo Eu sou um papai babão Assumido E mais um filho, o Agosto Negro Que é teu filho É Como é que está essa emoção de estar fazendo mais um sexto? Ele está crescendo, cara Ele anda Está com seis anos, né? Ele anda mamando fermento Que ele anda crescendo muito rápido A cada ano Ele mama cevada É, cresce rápido, né? É Eficiente Não, mas agora é papo sério Eu acho que todo mundo está gostando do que está vendo aí, né? Show de bola Organização total Nenhuma lata no chão Né? Nenhuma briga Todo mundo se cumprimentando Todo mundo elogiando o evento Isso é importante pra caramba Quanto tempo leva pra organizar uma parada? Porque a galera está aqui hoje festando Mas não sabe a trabalheira que é, né? É antecipado Quantos meses você se envolve pra fazer esse evento? O Agosto Negro hoje No porte que ele está Já são dez meses pra organizar Em outubro Tanto é que em outubro já está anunciada A seleção das bandas do ano que vem Cara Contato basicamente Facebook, né? Pra galera que quiser ver as fotos depois Quiser ver o material Como é que é? Quiser ver essa barba linda Facebook Facebook tem o Daniel Bala, né? Tem o... E tem o Agosto Negro também A página e o perfil, né? Por que que tu não deixasse eu falar? Quem é o entrevistado aqui? Porque eu já sei Já estou há tanto tempo aqui incomodando essa praga Que eu já sei de tudo Ah, então é isso aí É a página É a página e o... E o perfil do Facebook Além do meu lado, Daniel Também tem o Diogo Tem o Anderson Tem a minha esposa também Que sempre está aí Todo mundo bem comum Trouxe meu pai pra fazer o bar Porra, teu pai está na função ali E aí, ó Preço de mercado, hein? Hã? Agosto Negro com preço de mercado no bar Praça de alimentação ali Tá show É isso aí Animal, animal Mais uma vez Se sentir em casa, velho É isso aí Cara, parabéns, tá? Por mais esse evento de sucesso E... Cara Não tem mais o que falar Agora é curtir, beber E vida longa ao rock'n'roll É isso aí, velho Muito obrigado pela presença de novo aí Sempre na área, né? Não tem como ser diferente, né? Obrigado pra todo mundo aí Que veio Que confiou no nosso trabalho Certo? Apoiadores aí, ó Prefeitura Municipal de Laguna Que apoiou as fichas No evento de rock'n'roll Tá? Numa terra de carnaval Beleza? A minha família todinha que está aí Meu pai, minha sogra Todo mundo aí Meu filho e a minha esposa Um beijo pra todo mundo Aos amigos É isso aí Só tenho a agradecer O evento está bom Acho que todo mundo está gostando É isso aí que importa Valeu Wow Música 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 Música